Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? O livro que vamos começar a ler hoje é Jó. E nesse livro, conta-se a história de sofrimentos de um homem bom, honesto e fiel a Deus. Por sugestão que Satanás fez a Deus, Jó perde de uma hora para outra a riqueza, os filhos e filhas, e ele é vítima de uma doença de pele dolorosa e nojenta. Três amigos visitam Jó para consolá-lo. Em diálogos poéticos, eles procuram achar explicação para tanta desgraça e afirmam que Jó está sofrendo porque pecou. Mas Jó reage contra essa opinião, afirmando que sempre foi um homem bom e honesto. Tomado de angústia e de dúvidas, Jó chega a desafiar a Deus, exigindo uma explicação para os seus sofrimentos. Ele deseja ser aceito por Deus e considerado pelos outros como um homem bom e correto. Vamos iniciar então nossa leitura. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas e era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Então o Senhor disse, você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse, nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse, Três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó, os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu conseguiria escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E disse assim, Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Jó capítulo 2 A segunda prova de Jó No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a sua própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinzas e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa esse Deus e morra. Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. A visita dos amigos. Jó tinha três amigos. Ele faz da região de Temã, Bildade da região de Suá e Zofar da região de Namá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar sobre a cabeça. E em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali sete dias e sete noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Jó capítulo 3 A queixa de Jó Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse Se eu não morri ao nascer, por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura, acaba a agitação dos maus. E ali repousam os que estão cansados. Ali, os prisioneiros descansam juntos. E já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes. E os escravos ficam sempre livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixam que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem. Embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando, por fim, descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje. E eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.